Você quer ficar por dentro de todas as novidades? Então fique atento porque o Videira News começa agora! Nesse final de semana está acontecendo o nosso Reencontro com Deus para a turma do curso de Treinamento de Líderes. Mas você, aluno do curso de Maturidade no Espírito, fique atento, pois no próximo final de semana será a sua vez de experimentar aquilo que o Senhor tem para você. Música Mas atenção! Você tem até quarta-feira que vem para regularizar a situação das suas mensalidades e fazer o pagamento da sua inscrição no valor de R$ 20,00. Não perca tempo e corra logo fazer a sua inscrição, pois o Senhor tem preparado grandes coisas para você. Música Nós da equipe do Videira News estamos abrindo vagas para irmãos que desejam trabalhar conosco na comunicação da nossa igreja, seja fotografando eventos da Videira Curitiba, seja trabalhando na edição de vídeos ou até mesmo na apresentação do Videira News. Se você deseja fazer parte dessa equipe, procure o pastor Alex Martins nesse telefone para receber maiores informações. E atenção! Rádio Cais Livres está chegando a nossa Conferência Rádio Cais Livres 2017. Música Música Será na Expo Center Norte, na cidade de São Paulo. A saída do ônibus será no dia 10 de novembro, às 23 horas, e a chegada no dia 12 de novembro, às 6 horas da manhã. O valor do seu investimento será de R$ 200,00, que poderá ser pago em até duas vezes via carnê. Mas atenção você que é radical livre e tem entre 13 e 18 anos. Você deverá providenciar uma cópia do seu RG autenticado em cartório e uma autorização assinada pelos seus pais e também autenticado em cartório, segundo as normas da ANTT. Não perca mais tempo, você que é radical livre. Procure uma das nossas secretarias e garanta já a sua inscrição. Amado visitante, que você possa ser cercado pelo favor de Deus e experimente a manifestação do seu amor e cuidado. Que a sua semana seja mais que abençoada e até a próxima edição do Videira News. Aleluia! Aleluia! Amém!